Os irmãos Gordo e Dinho para Sago Tá bonito! E os caçadores não param de chegar Pra curtir, pra dançar Dinho para Soutanária, vamos lá! Aquela noite eu te esperei 11h25, nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Eu tava chateada sim Mas quer saber? Tô nem aí Tudo bem? Tudo bem, esquece, isso passa Sexta-feira, a noite tem balança Se pudesse eu voltava ao passado E faria até a gira, ao contrário Voltava aquele dia E não te deixaria Mas eu não posso apagar o que aconteceu E esse sentimento que a gente viveu Eu nunca te ouviria Me dizer adeus Tem mais uma! Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Dá-lhe, Dinho, pressão! Eu sempre brindei meu coração De olhar Ele também tá presente com a gente O Jampão da Amor! 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 Mas veio você Me deixou em segredo Me diz amor O Jampão da Amor! Mas veio você O Jampão da Amor! Pra me ensinar Essa amigada É o amor Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber E aí, mulherada? Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir Eu decidi Eu não vou voltar, não Vou superar Agora! Já que decidiu Vai ter que aguentar Me voltar E de nós dois Eu não vou lembrar Prefiro ser puta Do que voltar É muita onda! Será que um dia vai Vai me amar Será que um dia vai Vai me amar Vai, vai me amar Será que um dia vai Vai me amar Você me dizia Que eu não te queria Uma noite Do Bessaquinha Japa Gravações Pra Jorge E aí, Juiz da Toro É agora! Tudo bem Vou confessar Tá difícil Segurar Te esconder O que aconteceu Doutor Rui já na área Você quer ver O homem que vira peixe chegou Uma coisa séria Sem mentiras E aí, doutor Rui E aí, doutor Amor Sua melhor amiga Já tá do ponte Deu caso escondido Você não percebe Passa com ela Várias noites A nos amar Sei que arrisco Nosso amor Quando me entrego pra ela E te deixo só Você não vive Quando te falas Em cima do peito Toma, 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 toma Aí, mexicano Fala aí Eu que eu Eu que imagino É rei da motivação Espero que aguente a presión Porque é o que vem Es pensar Toma Um, dois, três, dois Começando Começando Siga no Instagram Arroba E aí, bota da maluquinha Tá na área Já o homem Eu imaginava Que a gente O abraço aqui do G Ginho É o fim E agora Mas você estragava Todo canto que eu estava Não confiou em mim DJ Ivan Macedo Tudo menos, G O seu ciúme foi maior que o nosso amor Foi sufocado, amado A meu sentido Eu quero mais Eu quero mais você feliz Tentei te esquecer Mas você está em mim Que tal, saquinha? Agora Eu abro a sua boca pra falar de mim Baixa a mão Aprende a amar Uma mulher Tá se achando Só porque me levou pra cama E da boca pra fora Falou que me ia amar Eu não quero mais Por favor Me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo O que faz com as outras DJ Júnior André Cala em sua boca E saia daqui Amanhã você vai ver aqui O bote das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Agora é hora de aquecer Aquecendo Olha aqui esse medo Vai dançando Vai dançando Vai tremendo Vai Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá A discorda vai pra cima Um, dois, três, toma Dá lidinho, pressão E aí, gato guerreiro É do jeito que tem que ser Vê, 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 vê Tô dando ácido toda na minha boca Eu sei que você gasta Eu chupo ela pra rodar Só eu não tem outra Assim sou eu tão louca Vai pra você Se contrai Cê tá Se contrai Vai pra você Se contrai Cê tá Se contrai Chama, chama Suas amigas Pra tomar banho de piscina Chama suas amigas Pra tomar banho de piscina Nós tem que vir Sem calcinha Pra poder Entrar no clima Entrar no clima Entrar no clima Fica, 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 fica Ela fica de quatro pra mim Ela fica de quatro pra tu Fica, fica de quatro pra mim Fica, fica de quatro pra tu Fica, fica de quatro pra mim Fica, fica de quatro pra tu Fica, fica de quatro pra mim Fica, fica de quatro pra tu Girando, girando É o Tais Saudi tá chegando Girando, girando As mãos pra cima vai girando Girando, girando Aí novinha venda em bala E no final da festa Eu te pego no meu carro Fumando e bebendo Bebendo e fumando Fumando e bebendo Bebendo e fumando Tô muito louco de uísque Tô muito louco de uísque Tô muito louco de uísque Eita que é muita onda, é a corda do bom, gente Bora, Júlio Já tá na área E aí, esportes, gente Os portes do brega já chegando junto A corda E aí, esportes, gente Júlio Love E o nosso amigo Anderson também, da B13 O B13 tá na área Bora, Anderson Um abraço Vai, 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 vai Vai, vai, vai Boa, 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 boa Boa, boa, boa Olha só, olha só Meu amigo É só, é só, é só O Murilo Macedo Um abraço pra você, Murilo É só, é só O Zob, também dos humildes Também o Pânia da Peleira Olha só E aí, Pânia Presta atenção É só catucadão 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 Tá batidinha maneira E o Zob É o Zob dos humildes que tá na área Olha só, olha só Olha só Presta atenção É só Catucadão 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 É só Catucadão Dança aqui A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz Um apartamento como sempre quis Fiz um cachorro Um bom emprego Férias de verão Dicho Pereira Mas acho que era pouco sempre Um abraço pra você também aqui do Dinho Dinho Chegou o showman Chegou o showman Ai morada aqui A chave tá em cima da mesa Longe vai ficar E de você não quero lembrar Largar suas roupas E o que quiser Porque não vai doer Doar, voltar por cima Sou melhor que você A gente tinha E a família de dinheiro também Na cidade nova Um apartamento Já tá na área também Um abraço Filhos e um cachorro Um bom emprego Férias de verão Nosso sossego Mas acho que era pouco Sempre queria mais Minha obediência Não te satisfaz Me tratava mal Me traia E eu dizendo a todos Dá mil maravilhas Vai morar daqui A chave tá em cima da mesa Longe vai ficar E de você não quero lembrar Largar suas roupas Se o que quiser Porque não vai doer Ô, Bini Faz par que este negócio aqui Tus, 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 tus Que negócio é esse, Bini Tus, 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 tus 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 Qual é que sua vida me olha? Então se estem Se estem Nas produções Ha, ha, ha Ha, ha, ha E vem Comigo Vem dançando Num passinho Ai E vem Comigo Doutor Rui tá na área Num passinho Lá vem ela Lá vem, lá vem A nega Lá vem Esse é o Ponte Toda quarta-feira Lá vem Galera invadindo o Ponte Mais uma quarta de sucesso Negata E a partir de agora Dini Gordo Assume o comando A senhora Lá vem, lá vem A nega Peraiz Ítalo também tá na área Lá vem Amigo Emerson Um abraço a você Agra de Benevides E também o Bil Pode vim O melhor do Bilhá Tá na área Bora Bilh Um abraço A piranha do banheiro E pode vim Eu tô servindo Equipe Pão em Água Tá na área A piranha do banheiro Agora Maicão Você é o Ping Salgadeira Salgadeira Tá todo mundo aí Lá vem, lá vem A nega A nega Tarada DJ Júnior Pra arrebentar E o DJ Pretinho Pra detonar DJ Júnior Show Pra arrebentar Bora que é nóis DJ Pretinho Pra detonar Lá vem, lá vem A nega Lá Olha a galera Vai fazendo Caquiada Assim, assim E a minha discórdia Tá aqui Bora motora Bora junho da touro E aí preto Olha o macaco Tá no cativeiro Hoje Ah, tá ali ele Cadê a Cris Depois daquela Pisa de sábado Virou um Me aranha Tem jeito, né Já virou tradição Já Agora que começou Deixa eu registrar a presença Aqui do meu grande amigo Patrick Lobo Do aplicativo Rock Doido E David Do Rock Doido Ele, meu amigo Dieguinho Chumir Balovito De Rocha Obrigado pela moral Já estão marcando Presença Aqui, ó E a galera Joga pra cima Joga pra cima Que vai começar Esquitar a parada Bora detonando Bora, bora Detonando Bora, bora Detonando E aí Olhos potentes Do brega na área Novinha do sobe e desce Que caquica no calcanhar Vai, 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 vai Joga, droga, 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 droga É a do momento É a do momento, manilho O ataque soviético tá no ar Não quero nem saber Só quero endoidar Chama logo o psicopata pra agitar Não quero nem saber É a maior espigina do momento Chama logo o psicopata Bota mais uma na conta, manilho Ele solta fogos Ele não se queima E aí, Raílson Carvalho Cima do problema Ele solta fogos Essa aqui é exclusiva, papai E aí, Raílson Carvalho Vai pra cima do problema Chama a tua equipe Bota pra agitar Chama a tua equipe O caqueado vai rolar Chama a tua equipe Bota pra agitar Chama a tua equipe O caqueado vai rolar Faz o caqueado Tu não vai querer parar Faz o caqueado Tu não vai querer parar O bonde tão formado É fogo pra todo lado Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Fica parado Vai levar um tá ligado Quem fica parado vai levar um tá ligado Vai levar Vai levar Vai levar Eu quero ver O bagulho é doido Doido, doido Quem fica parado vai levar um tá ligado Quem fica parado vai levar um tá ligado Gordidinho, tô faltando pra ninguém Quem fica parado E aí, pitbull Mostra que tu é doido Mostra que tu é topo Mostra que tu é doido Mostra que tu é, mostra que tu é porco Pra fazer o caqueado Mostra que tu é doido pra fazer o caqueado Vai dançando, vai Hoje é 10 balde por conta do tigre Ai, tá tremendo, vai O nosso amigo formiga lá do Mojú Tá, deixa ele Dia 18 de maio tem crocodilo no Mojú pra galera Ele é o caqueado sem parar Ele é desguiado, não quer saber de nada Hoje é aniversário do meu parceiro preto da discórdia Nada, esse cara é Mas a comemoração vai ser só na Braga Sá É doido, esse cara é porco Vai no batidão Ataque soviético e tudo Vai no batidão Toma na pressão Família Maguari tá na área Toma na pressão Bora Vlad Quem fica parado vai levar um, tá ligado Quem fica parado vai levar um, tá ligado Gordidinho tó faltando Quanto quer ninguém fica parado Gordidinho tó faltando Quanto me fica parado Gordidinho Tó faltando Mostra que tu é doido Mostra que tu é pouco, mostra que tu é doido Mostra que tu é, mostra que tu é pouco pra fazer o capiato Mostra que tu é doido pra fazer o capiato Vai dançar Japa, gravações e CDs Vai acelerando, acelerando, acelerando 3, 2, 1, toma Bota a palma da bala no chão e pina a porta e pene Bota a palma da bala no chão e pina a porta e pene Pressão Bibitinha GDK tá de volta Hoje é aniversário do Luke e da família Maguari também Parabéns Luke Eu peço pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você quer Que ela seja uma minha foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Leve E te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso DJ Ivan Macedo Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Start it now and bring this motherfucker down É só putaria 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 Ai, 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 ai E aí, Claudinho? Ai, 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 ai Hoje é Natal, bebê o Gato Guerreiro também por aqui Um abraço, gato Toma na pressão, toma, toma na pressão Bora pra porta do 40 Que o bagulho tá doidão Vai começar, vai começar Quando o Dinho tá tocando Olha o que a galera fala Quando o Dinho tá tocando Olha o que a galera fala E aí, Cristian Pereira? Olha o Blake, olha o Blake O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai Todo mundo cantando pro Japão na sede Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar Vai deixar Vai deixar, vai Tá todo mundo aí, ó Vai deixar E aí, Zobi da pedreira É a volta do homem hoje Murilo Macedo E meu parceiro Cleito Churrasco do Cleito, aqui, ó Equipe Vem fazendo movimento Da banda, da Manu Batidão também tá na área É tudo não vai querer Olha o Samuel Vem tomar calma, vai Vem tomar calma Samuel, Samuel Caio Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Isso aqui é firme, né Em momentos Eu vou te convencer Salve, salve Ah, se vou Larga dela O nosso amigo é Claudiane Hoje Nunca te amo Fazia tempo que ela não curtiu Gordudinho Ela tá na arambola Claudiane De novo Grande Claudiane Um abraço pra você Aqui do Gordudinho Hoje ela veio Curtir a referência Olha que tá na área Meu amigo André Do Setoburg De rocha Assim, assim, ó Hoje é o adversário Do Formiga Do Mojú O comandante Macaco Falou, voltou a fase A fase tá boa de novo Canal Real Mix CDs E aí, Gini da Toro Gratidão, hein Tá com saudade de mim Eu sei Fingi que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Muito forte ele é, mano Ah, baby Vou te falar Aonde eu vou estar Eu estou aí Estou nessa garrafa de gim Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu ir É bicho, hein Estou nessa garrafa de gim Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Toma essa aqui, ó Você mandou Estourada no momento A dupla referência em pressão no Pará Gordo e Dinho Pressão Gordo e Dinho Pressão Todo mundo falou Que o nosso amor É Era prajo demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Jobson Bonateri Não quer nosso bem Eu me dediquei Canta, canta Canta bem alto já Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Eu te Olha, cheguei, hein E olha onde a gente chegou Jumigum Mouse Conquistou A equipe 5 já chegou Sempre é só eu e tu Calando a boca Agora a vitrine da equipe 5 E olha onde a gente chegou Tudo E aí, Juninho Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca Do mundo Eu te amo até o fim do Quando tiver o tempo Dá um tempo para escutar Esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixar tudo e tem você Só filé Nem na sua relação Dinho E é o DJ Paulinho A culpa não é minha Deixa a garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz Que faz lembrar de nós E aí, como é que é, mulherada? Se não escuta esse áudio Perto dela Vai cantar Vai cantar Baby, eu ainda Eu amo De rocha E essa relação Eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda Eu amo De rocha Rapaz Estourado Nessa relação Eu sei que ninguém tá amando Só se suportando This best I'm saying all the words E essa amarrou Toma Olha o back man Olha o supermário Olha o back man E faz o quequeado Tô no viadu, eu não fora 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 Tô no viadu, buquibu, 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 buquibu Tô no viadu, eu não fora Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua bunda ardendo Vou dar tapa, tapa, tapa Toma esse tapinha Toma, toma, toma Hoje eu vou dar-lhe a tapinha Tapinha, tapinha, tapinha Toma de tapinha, toma, toma de tapinha Toma de tapinha, vai Toma de tapinha, vai Toma esse tapinha, vai Toma esse tapinha, toma Agora! Esse é o DJ Paulinho Esse é o Camisa 10 Bora Paulinho GENERAL Dia do Lanche A referência em lanches no Pará Ronaldinho da CL Esse é o DJ Paulinho Ela quer sentar Só porque eu sou tapicote Superno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Também já se impressionou A minha conta Cancada Ela quer me dar Só porque eu sou tapicote Canta no serrão No meio do balibadinho E que depois do tempo Isso vai dar Vamos lá pro cote O balaco vai balançar Vamos lá pro cote O balaco vai balançar E ela vai O rock já tá doido O rock tá pressão Lançadinho e curto Passinho Dourão 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 Passa em Doron Dun Dun Faço cadeado ou não faço em Doron D capaz do... Um, dois, três, toma! Bora Djay Gordo, badinho pressão Só tem sabati dos caçadores que é pressão Solta essa batida, os caçadores querem pressão Tem pressão, tem pressão, tem pressão Tem pressão, tem pressão, tem pressão, tem pressão Vai, suma! Vai, fogo! Põe a luzinha pra cima e grita Hey! Hey! Oh! Clean rote you! Dance, 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 dance Vai dançando! Chaba! 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 Ó de fim, ó de fim, ó de fim, ó de fim Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Viciado nessa porra de fazer o caqueado Gordedinho, tô tocando eu não sei ficar o rar do Gordedinho Fica parado Ele é só o primeiro Adelma, já aqui ó E aí Bruno Verdeiro? Olha como ela vem, olha como ela vem Pensei que era o esquema da GTS É o Bruno Verdeiro, tá igual ele, moleque Lá vai fogo Conga, 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 conga Conga, 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 conga Tá doidão ou boladão? Tá doidão ou boladão? Tá doidão ou boladão? Tá doidão ou boladão? Eu sou o Louco Power, Louco Power, Louco Power Eu sou o Louco Power E aí Popoca do Quaridão? É o caqueado do amanhecido Agora curte o sonho Caqueado do amanhecido Aniversário do Blake Do amanhecido vai fazer De novo Blake, ano passado teu aniversário não foi essa época Tá mentindo, caralho Esse é o DJ Paulinho Vai rolar O aniversário não é nesse tempo, Blake Não vem Já confirmou, aniversário do preto Dia 23 da Braga Show Esse é teu momento O ombro vai subindo O ombro vai subindo Vai descendo, vai descendo, vai subindo Se for magrinha eu me amarro No pique eu posso mal Nossa, amigo, é bicado pro morar Aquele pique eu posso mal Ele também tá na área Aquele pique eu posso mal Aquele pique eu posso mal Aquele pique eu posso mal Hoje é aniversário do rato da facção Do meu amigo Madruga Lá da Seasa Vem comigo morar aqui Amigo Samuel, a Claudiane O Júnior do Vegas Todo mundo registrando tudo aí Bora Júnior Júnior do Vegas Parceiro Bora detonando Bora, bora detonando Bora, bora detonando Vai detonando Do dedinho que a galera dá valor Vai detonando Vai detonando Vai, vai, vai Vai, vai Se parei, porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora DJ Dubai Vem com gordo, vem com dinho Vem com gordo, vem com dinho Tô solteiro agora Lempira, limpira, limpira Tô solteira agora Tô solteiro, tô solteiro Não sei se isso vai rolar Nem eu Mas vamos resolver E aí? Eu quero O nosso amor não é de hoje E me exige Bora Marcelinho da Brocha! De rocha, moleque! Ainda que pareça louco Eu quero te falar Vale a mão Devemos arriscar Você já riscou Eu mesmo então me sinto E tento um grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Vamos tentar amor Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Joga o rapetão na pistola Vai! Joga o rapetão na pistola Agora Deus o livre agora O Felipe Lopes tá ali zonjeado Ele tá O novinho É só putaria É só putaria É só putaria É só putaria Essa aqui só me lembra O complexo bombar Patrick Globo Se você pensa em mim Principalmente quando vai dormir Você é bobo fingir que esqueceu Aquele amor entre você Não diga não Que você já superou Aquele louco amor Que sentia por mim Sempre tem o meu retrato Escondido em algum lugar Mas eu que acreditei Quando você falou Que eu perdoou não Mas só por mim Não quis falar Mentindo ser outro rapaz Não posso chorar Se eu fiz que também Que diz que sim Ivan Macedon Me diz que sim Mas só por mim Não quis falar Mentindo ser outro rapaz Não posso chorar Se eu fiz que também Que diz que sim DJ 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 Entre os braços adormeci, foi onde eu me perdi Me entreguei sem pensar, o meu erro foi te amar Você se foi quem não pensou em nosso amor Não deu valor A noite tão só, desde o novo dia amanhecer E eu sei você me diz onde está Vou estar menina Confesso que eu preciso te contar Sem você não dá mais Um diamante brilha o teu olhar Ivan Macedon Lembro de nós dois sentados na calçada Lembro da gente conversando altas e agalhadas Lembro nós dois no telefone várias madrugadas Eu lembro o dia que aceitou ser meu namorado Lembro da gente andando de mãos dadas Lembro que eu sempre te deixava na porta de sua casa Lembro dos planos para o casamento Eu lembro das brigas bobas Sem fundamento Eu lembro e choro Eu lembro e choro A beautiful boy No time is goodbye A beautiful boy Não me diga adeus Ai, 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 ai Toca mais uma Tinho Tudo que eu quero Te amar de novo Te sentir Ter você aqui Em meu sonho Que doido, hein Só vejo você Esquece tudo Volta logo e vem me ver Gordo e Dinho, pressão Te ver tão longe Dia 28 Mas não faz assim Ele tá chegando Me faz tão bem Queve ostentação Quero só pra mim O patrocinador do Felipe Lopes Toda semana ele manda sempre aí, falou Você E faço essa canção Na próxima viagem vai levar o Felipe Lopes com ele Vem querer Vou conhecer a terra aí, hein Tudo que vivemos Aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Tá bem impressiva, falou Eu me lembro de tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo, baby, vem me amar Eita, Sonsão Filé Te liga no som, vai Se eu pudesse te mostrar Uma canção Que eu escrevi só pra você Pra você ligar o som E me ouvir Nas ondas de uma estação Não liga não Se a voz calar É que a emoção de te amar Me faz chorar Ouça a batida do meu coração No compasso da canção Ouça a melodia do amor tocar Se a minha voz calar Quando uma corda então Anunciar Que a canção vai terminar Se você me olhar com o olho de amor Outra vez eu vou I love you Foi o que você falou pra mim E pode ser um De um sonho ruim Sou do Melozi Minha base daqui não foi PS DJ que se destaque Escuta o que eu vou te falar Agora vai! Sonho eu perdi a você Os detalhes não sei Foi como um pesadelo Me acordei Meu anjo Pensei Nesse sonho De mim Sem andar É a volta hoje Meu anjo Pensei É a volta do Sardinha hoje E o meu coração Te chama É o Tainha É o Tainha E aí? O macaco falou Ninguém me engana Ninguém me engana O macaco falou Já alugou uma casa de novo Vai só esperar o resgate de novo O mundo sempre girou E me fazia tão É a porco ele Sentiu o seu coração O sono Tanta emoção É a mulher tigre E o homem tigre Caralho Pega o Blake Parece fofoqueiro O Blake Sabe de tudo O que acontece com o macaco Todas lágrimas Era um rei Ainda sopra demais Por amar Você Agora Não Irei suportar Pela vida passar É isso, Carvalho Se dá bom valor É você Se eu amanhecer Olha pra lá Lá vem, doutor Rui Lá vem Japa Gravações Arregaçando, puxa 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tô louco Tu é na luta amores Quando ele não baila La discoteca rompe Muchacho louco Tu é na luta amores Quando ele não baila Tu viu, tu? Tô calo DJ 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 Chegou o outro Tonelado, técnico de som O canhacuza, isso não é pop Não aguece o fogo A galera enlouquece E faz o S Anjo, faz o S E faz o S Anjo, faz o S Miquem Lucinho Que me guia É muito quequiano, quequiano Manda um abraço pro Dino Da Família Dinheiro Quem manda é o Mouse Alodinho Da Zero Família Dinheiro tá na área Fique tão arrasada quando você me disse adeus No simples aperto de mão você me agradeceu Obrigado por mais uma vez por não ter sido fiel E foi embora Não sei o que é que vai ser da vida sem você Se pudesse voltar no passado pra não te fazer sofrer Eu teria ficado com o outro Mas te magoei sem pensar Meu Deus, e agora? Ah, confesso que na hora eu vacilei Mas tudo tem sua primeira vez Será que eu não mereço outra chance? Oh, 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 oh Que tal a gente começar do zero? Quero mais que tudo, amor eu quero Volta Seja do jeito que for Não admite o perder Dou minha vida pra ficar com você Esqueça o que faltou Ainda amo você Dou minha vida Put your fucking head up, head up Demigo louro do Guamá Lá da Conselheiro também tá aqui, ó E aí, galera do Jusso Luxe? É o melhor luxe de Belém Tecno Machine Ah, tá chegando, tá chegando Bora ver, bora ver Um, dois, três, já Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Como é que é? Assim Assim Joga lá cima, joga lá cima Só que tá solteiro, joga a música lá cima Boca, galera, vai Joga lá no chino, joga lá no chino Joga lá no chino, joga lá no chino Joga lá no chino, joga lá no chino Mata Porta Muita Tata 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 Os Tentos do Brega Falaram É começar a aula Aula Camo é de barilhinha, gente, vamos lá É no Calderum Hall É que a gente vai se encontrar Campeão, 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 o heavy party Minha gente, vamos lá, é do que eu venho Lá do time Florentino 2018 Ivan Macedo Dá-lhe, Dinho Dinho, pressão Pressão Festa vai começar e você vai dançar Ivan Macedo Johnson arrasta tudo E pra agitar o povão DJ Paulo e DJ João Johnson é consagrado Melhor da região A festa vai começar e você vai dançar Canal Rian Mixedez A referência em CDs ao vivo no Pará Lá do time Florentino Eu vou só te amar Eu vou só te amar Banda Willer Me quero só te amar Ah, agora Não consigo respirar Sente como é sua peça Vou viver pra te amar Mas quero que eu te devia Eu vou só te amar E quero só te amar E quero só te amar E quero só te amar Ah, o bagulho tá doido, não tá boninho Eu sou teu DJ E eu vou te levar Vem nessa amiga Natália e a Bruna Um abraço pra vocês aqui, ó Te diga aí, ó E o Kevin Austin tá sonhando Falou, dia 28 eu tô chegando Olha o Gato Guerreiro, olha o Gato Guerreiro Já, já, já You and me We have an opportunity You and me We have an opportunity This is the basic foundation Of a track We're gonna build things up slowly Are you with me? Here we go Yeah You and me We have an opportunity You turn the inside out Turn the inside out É desse que o Gato Guerreiro gosta It's all about To make your tears run dry You turn the inside out And I don't have the slightest doubt Cause I can't see You can't see What's really inside of me What's really inside of me I can't see You can't see Toma, toma Toma caqueado Toma, toma batidão A galera vai dançando E vai fazendo caqueado É desquiado Bora, Crixa, Pereira Que o bagulho tá mil graus Faz o caqueado Desquiado Na marcante E a galera vai dançando Olha o pux lotado E a galera vai chegando E vai dançando E vai fazendo caqueado Desquiado Toma caqueado Três, dois, um Virou! A festa vai começar Está na hora de dançar Qualidade digital Melhor sou de castanha O tecno Amigo rato Também da família Engenheiro Tá na área Bora rato O Blake se identifica muito com esse carro, Toro O Blake falou O dia que eu tiver um carro vai ser Toro Não sei quem foi com o seu com o Japão Se aí tá triste, né, garoto? Perdi no seu olhar Bem louca Tá pensando na filha do bolo GDK Sabe que o Blake sabe de tudo o que acontece com o Horacir Sabe que uma vez eu já deixei Todo mundo meu bem se envolver Não deu em nada Em nada Só prejudicar a relação Do nosso amor, mas foi em vão Porque eu te amo Porque eu te amo Te amo Sabe que uma... Bora, formiga De rocha, moleque Não sei mais o que... A do B, sou Você perceber que eu sou o seu amor Louro da Nike, você, o fiel super ângora Não sequer notou Todo mundo aí, ó Tento chamar atenção e me reaproximar Desflançando o meu olhar Nos meus sonhos sem querer Eu me vejo com você Eu já fiz De tudo Mas você não vê Aniversário do Juiz do Vegas Tentei-me No sítio Quaresma do Oteiro, dia 25 Pra valer Você não Segunda-feira vai ser bagulho duro E às vezes O amor tá tão perto Esperando um sinal Você não entende Que eu vivo sofrendo Pelo seu amor Mais tarde vai ter feijoada cá no Blake Um dia você vai encontrar E manda avisar o Macar e dá discórdia E aí Quando isso acontecer Vou delirar de paixão Por isso meu coração Por isso meu coração Não se cansa de esperar Pelo momento final Quando o calor do seu corpo se envolver no meu Eu já fiz De tudo De tudo Mas você não vê E aí Até já tentei me entregar Pra valer E você não Ele falou só tem do aluguel Blake A feijoada é por conta Tudo Japão Pra se ligar no chão aí Hoje foi a volta do Tainha A galera Vamos te mandar Ele com a sua esposa O que que eu manda É você Dinho O bagulho tá doido O bagulho tá doido Eu não assino O bagulho tá doido O bagulho tá doido O bagulho tá doido Kick em da base I like it deep O bagulho tá doido O bagulho tá doido O bagulho tá doido Strive To be the best I can To judge a person See an older man Two brothers On the fourth floor And a barren MC Got rhymes galore I don't play I ain't no toy That's because I said so, boy Go 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 Go, 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 go The work is done, money in my pocket I heard the jam, then I rocked it Shake that ass It's the only thing I can play And the corona of the sun